Uma história tão triste, André, uma tragédia familiar, né? Eu tô aqui com a mãe do suspeito, completamente arrasada com tudo o que aconteceu, afinal ela perdeu o irmão, o filho foi preso. E eu vou contar um pouco dessa história, André, pra que todos entendam o que houve. Esse rapaz, ele tem 23 anos, desde os 17 anos que a família diz que ele dava problema, dor de cabeça por causa do vício com drogas. A família é uma família completamente contra esse tipo de comportamento. A mãe teve outros dois filhos, nenhum deles envolvido com drogas, nem com nada ilícito, André. Ele é o filho caçula, começou a se envolver com drogas, deixou de estudar, sempre dando muita dor de cabeça à mãe. E acaba que tem uma hora, por ser adulto, que a família perde o controle mesmo. E aí ele já fazia o que queria da vida, saiu da casa da mãe, foi morar com o pai, alegando briga, saiu da casa da mãe, foi morar com o pai. E ontem, André, chegou à casa da mãe, no bairro do Cordeiro, dizendo que tinha sido expulso da casa do pai, coisa que depois até a mãe descobriu que não era verdade. Ele já estava com várias alucinações, segundo a mãe, dizendo o tempo todo que não estava reconhecendo ela, falando coisas que não faziam sentido, mas em um determinado momento disse a mãe que estava escutando uma voz e que essa voz estava mandando ele se matar, mandando ele tirar a própria vida. A mãe ficou desesperada, querendo levar ele a um hospital psiquiátrico, querendo fazer qualquer coisa. Ele correu para a igreja, tirou a roupa que estava, doou para um mendigo, sumiu com a bicicleta que estava, enfim. Foram vários acontecimentos na tarde da terça-feira, na tarde de ontem, até que resultou numa tragédia. Ele saiu correndo, a mãe não sabia onde estava, a gente vai conversar com ela, com Dona Aranilda, e depois quando a família recebeu a notícia, André, já foi dessa tragédia. Dona Aranilda, antes da gente chegar na parte pior dessa história toda, quando ele matou seu irmão, eu queria que a senhora contasse um pouco desse momento, desse contato que a senhora teve com ele. Como é que ele estava, esse comportamento, a senhora como mãe que conhece ele, o que é que ele dizia, que palavras ele repetia para que todos possam entender? Boa noite. Boa noite, boa noite. É, assim, eu percebi, porque assim, nunca assim teve esses problemas com ele, tá entendendo? Tinha aquelas arenguinhas de irmão dentro de casa, ele com o padrasto dentro de casa, mas assim, mas nunca houve esses negócios. Essas alucinações. Essas coisas, né, que ele estava. O que ele dizia, senhora, quando ele chegou lá? Ele estava dizendo que estava ouvindo vozes, o que é que ele dizia? Pronto. Quando ele chegou no momento, que eu cheguei lá, ele disse que o pai dele tinha dado ele para fora, tudinho. Aí, quando eu cheguei em casa, eu disse, vamos para casa, que eu vou fazer café e você vai ficar lá. E se seu pai botou você para fora, você vai voltar para morar comigo, vamos dar seu irmão na casa, seu pai pegar a sua roupa e eu cuidar de você. Vamos embora, isso é sua mãe. Aí ele veio. Aí, quando ele veio, aí ele foi ficando muito estranho, olhar estranho para mim, falando coisas com coisas, dizendo, porque eu mentia dizendo ser a mãe dele, se eu não era a mãe dele. E eu dizia, você foi gerado, Jesus me deu você, você foi gerado no meu ventre, você é meu filho sim, em nome de Jesus. E ele pegava assim em mim e dizia, por que a senhora mente tanto, dizendo que é minha mãe, que a senhora não é a minha mãe? Aí dizia, por que minha mãe? E depois, no mesmo momento, ele me chamava de mãe e dizia, por que minha mãe só está fazendo isso comigo, fazendo tanto eu sofrer? Aí eu dizia, não, meu filho, eu não estou fazendo você sofrer, eu quero cuidar de você. Aí ele diz, eu só quero que você me responda, minha mãe, se eu tenho salvação. Aí eu disse, tem, meu filho, tem jeito para você, tem salvação sim. Ele disse, porque as vozes disseram para mim que eu não tenho mais salvação. Aí eu fiz o café, eu continuei fazendo o café, botei o café dele, botei pão, eu disse, como? Aí ele disse, por que a senhora está me dando esse café para eu comer? Que a voz disse para mim que eu não comer. E se eu comer, eu não vou ter salvação. Então, eu não quero comer. E ele levantou a camisa, mostrou a barriga espingar no espinhaço, bem magro. Aí eu disse, tá certo. Aí eu já comecei a perceber que ele estava no Estado, precisando de ajuda, de um socorro, de ajuda mesmo. Foi nessa mesma conversa que ele chegou a dizer à senhora que a voz mandava ele se matar. A voz mandava. Eu me preocupei, quando ele chegou para mim, perto do fogão, e eu cozinhando o feijão, e ele olhando assim para a panela no fogo, feijão, e eu olhava para mim, muito estranho. E eu com medo dele pegar aquela panela já ali e fazer um mal a mim, jogar em cima de mim. Aí eu falei assim, estou fazendo almoço, vá se deitar. E ele sempre não, e ele dizendo que a voz, o tempo todo, manda ele se matar. O tempo todo. Aí eu disse, pronto, ele não está bem. E eu queria levar ele para uma clínica, para ele tomar um medicamento, que ele disse que estava sem dormir e sem comer. E disse que fazia três semanas que não estava usando droga. E ele estava muito alterado. Aí, o tempo todo, se eu ia lá no sanitário, ele ia atrás. Se eu ia para a cozinha, ele ia, se eu ia para a sala, ele ia. E sempre dizendo, porque eu estava fazendo aquilo com ele, ele sofreu. E porque eu omitia tanto, o tempo todo dizendo, porque eu omitia tanto dizer que eu era mãe dele, que eu não era mãe dele. Aí eu disse, vá se deitar, que eu estou fazendo almoço para você comer, para ir para a igreja. Aí ele não quis se deitar. E nisso, viu, André, só interrompendo um pouco a senhora, dona Aranilda, ele pegou uma roupa do irmão, como ele chegou da casa do pai, o irmão mais velho deu uma calça a ele limpa, uma camisa limpa, ele teve toda essa conversa com a mãe e do nada saiu, pegou a bicicleta, saiu. Quando a mãe chegou à igreja, horas depois, ele estava lá, só que ele já estava com outra camisa, uma camisa, segundo a mãe, suja, com um odor muito forte, toda rasgada. A mãe perguntou a ele, isso foi horas antes do assassinato, tá? A mãe perguntou a ele pela camisa dele, ele disse que tinha dado a um mendigo, que um mendigo estava precisando, ele trocou de camisa com um mendigo. Ou seja, naquele estado ainda de alucinação, ela disse que ele correndo o tempo todo dentro da igreja, em um determinado momento ele topou sair da casa com a mãe, da igreja com a mãe, para voltar para casa, nesse momento ele correu, a mãe não viu mais ele. A mãe procurou ele a noite toda, não foi isso, dona Aranilda, o irmão está aqui ao lado conosco, procurou a noite toda, ninguém achou, voltaram para casa, dormiram. Quando é que vocês descobriram que uma tragédia tinha acontecido? Umas seis e meia, por aí, da manhã. Porque ele tinha mandado uma ligação. A gente ouviu o irmão, aqui é o irmão do suspeito, do rapaz, André, de 23 anos, cometeu esse crime, o seu tio tinha te mandado uma mensagem, uma ligação. Isso, isso, ele tinha mais ou menos sete horas ali, ele tinha mandado três mensagens, mas só que estava apagada, que provavelmente foi o meu irmão que apagou, e uma ligação, de uma hora da manhã, só que eu estava dormindo, aí só vi no outro dia. O caso foi hoje, né, quando vocês viram, só para a gente situar todo mundo, então hoje quando vocês acordaram, viram a ligação do seu tio, nessa hora você imaginou que era porque seu irmão tinha passado por lá? Sim, sim, eu já imaginei, já imaginei que tinha algo errado ali acontecendo. Já estava, já, já prevendo ali a situação, que algo estava errado. Aí vocês mandaram uma pessoa lá? Sim, aí eu liguei para o meu amigo, eu disse, Davi, vai lá ver se meu irmão está lá na casa de Flávio, meu tio. Aí ele pegou, foi lá. Ele morava mais perto? É, mora próximo. Aí foi lá e tudinho. E quando ele chegou lá e chamou, Flávio, Flávio, ninguém atendeu, a porta estava aberta. Aí ele entrou, quando ele entrou, ele viu a cena, meu tio lá estirado e sanguentado. A casa aberta? A casa aberta. O seu irmão já não estava mais lá? Não, não, já não estava mais lá. O André, é uma história tão triste, deixa eu te explicar, né, a história por si só já é muito triste, mas a gente conversando aqui com a dona Aranilda, a gente, eu faço questão até de reforçar, viu, André, que é uma mãe que tem hoje, conta que ao nosso lado a história é que o filho matou o irmão dela, o irmão caçula dela, ela está completamente despedaçada, é lógico, porque o irmão morreu. Sabendo ainda que foi o filho quem cometeu esse crime, mas em nenhum momento essa mãe está defendendo o filho, sabe, André? Ela, inclusive, disse à polícia lá no local do crime que foi o filho dela. Eu queria que, inclusive, a senhora contasse isso com suas palavras, dona Aranilda. Como é que a senhora disse? Quando a senhora chegou lá, a polícia ainda não sabia o que tinha ocorrido. Como é que foi essa sua conversa com os policiais? Quando eu cheguei lá, que eu vi a cena, aí eu pedi para a minha sobrinha ligar para a polícia. Aí, quando a polícia chegou, aí disse para mim, como é que você está acusando seu filho, dizendo que foi seu filho, se você não estava aqui no local e nem viu? Eu disse, eu sou uma mãe, como é que uma mãe vai acusar um filho? Eu senti a certeza, eu tenho a certeza, porque meu irmão fez, de uma hora, fez uma ligação e eu tinha certeza que algo tinha acontecido. Pelo estado como meu filho estava, entendeu? Não estava bem, não estava bem. A senhora sabia que ia cometer uma tragédia? Sabia, sabia, porque eu senti que ia ser comigo, porque ele estava fechando a porta e trouxendo o meu braço e não queria que eu saísse. Então, eu senti algo ali pior, eu senti, eu tive muito medo, muito medo mesmo, que eu estava ali sozinha, sem ninguém. Então, eu senti que ele podia fazer qualquer coisa. Quando ele começou a falar de voz, de voz, a voz mandando se matar, eu fiquei apavorada dentro de casa com ele sozinha, ele trancando porta. E pegando um negócio de, assim, como se tivesse pegado na área do armário, do talheres. E eu escutei, aí eu já abri a porta e já fiquei na porta ligada, em alerta. Eu disse, se ele vir com a faca, eu corro. Aí, ele olhei para as mãos dele e ele não veio. Aí, eu empurrei ele para fora e foi quando eu fui saindo com ele. Foi na hora quando ele correu e sumiu, não vi mais ele e aconteceu tudo isso. André, e a vítima, você aí em casa, deve estar se perguntando, né? Mas como é que foi essa morte? Como é que aconteceu? Quem era essa vítima? A vítima, o irmão, dona Aranilda Flávio, de 39 anos, morava sozinho. Qual a história do Flávio? Há cerca de 20 anos, ele sofreu um assalto, um espancamento nesse assalto, reagiu, enfim, sofreu um espancamento. Teve sérias lesões cerebrais e, a partir dali, ele foi afastado do trabalho por problemas que ele adquiriu pós esse trauma. Ele teve um traumatismo craniano, então ele era um aposentado do trabalho, vivia só. A mãe diz que, a irmã diz que ele conversava, levava uma vida normal, mas nunca mais foi a mesma pessoa. Então, era uma pessoa que não tinha muita força nas pernas, era mais frágil, né? Era uma pessoa com problemas de saúde, né? Debilitado. E ela diz que é por isso que ela acredita que o filho teve forças para empurrá-lo, né? Para cometer esse crime. Inclusive, eles se davam muito bem, né, dona Aranilda? Se davam muito, muito, muito. Meu irmão, eu dizia assim, olha, quando ele chegar aqui, você não deixa ele entrar. Você feche tudo, deixa tudo trancado, não deixa ele entrar. Porque o da parte minha, dos meus filhos, o qual você deve confiar é em Guilherme. Mas ele não, não abre a grada e a porta para ele entrar. Mas ele dizia, mas é meu sobrinho, e eu amo ele, meu sobrinho. E se acontecer qualquer coisa aqui, vir alguém querer fazer alguma coisa, eu morro junto com ele. Era aquele laço muito forte, muito forte. E ele também era com ele, tá entendendo? Eu tô apavorada que eu prefiria que ele me matasse, acontecesse comigo, do que com meu irmão. Entendeu? Porque ele tinha um laço muito forte. Meu irmão com ele, ele com meu irmão, tá entendendo? Que foi criado tudo junto, não é tio. É como que fosse irmão. E não é meu irmão, é meu filho, que eu criei, eu ajudei. Sempre cuidei, ele teve os problemas dele, psiquiatra. Teve um acidente de carro que faz poucos meses e ficou quase morto lá no hospital. E eu todo dia tava lá cuidando dele, me cuidando do experimento dele. Então, era um filho pra mim. Eu tinha muito amor a meu irmão, muito cuidado. Porque a minha mãe faleceu, ficou meus irmãos. E eu cuidava de todos, como que fosse meu filho. O que eu tinha? O pão eu dividia pra eles. Nunca abandonei meus irmãos. Quando minha mãe faleceu, um tinha 5 anos, o outro tinha 10. O gêmeo tinha 10. E o outro de criar, tem o outro de criação. Tinha 5 anos. Então, eu criei tudo, tudo junto. Então, era aquele laço muito forte, entendeu? Meu irmão e meus filhos. Porque foi criado tudo junto, como irmão. Diante disso tudo que a senhora tá dizendo, desse relato, é muito duro pra senhora saber que foi o seu filho que tirou a vida do seu irmão. Muito, muito duro, muito duro. E assim, eu não quero que ele seja solto. Eu quero que ele ajuda pra ele ir pra um tratamento. Porque se ele for solto amanhã, na audiência de custose, ele vai fazer outras vítimas, porque ele não tá perfeito. Ele não tá com... Ele tá assustado. Ele tá lá na delegacia, ele querendo arrancar a grade da delegacia. Quebrando tudo, querendo derrubar a parede. Dando murro e querendo... Ele solto. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer mais vítima. Eu quero que meu irmão, que meu filho pague por esse crime que ele fez. Eu quero que ele pague diante de Deus. Mas que a justiça não seja da terra, mas a justiça de Deus. Por quê? Deus sabe todas as coisas, sabe o propósito de cada um. Então, eu quero a justiça de Deus. Nesse momento, eu quero a justiça de Deus. E que meu filho pague. Eu não quero que meu filho seja solto. Porque se meu filho ser solto, ele vai fazer com qualquer um. Porque a mente dele tá pra fazer. Meu filho não está no juízo perfeito. Ele, quando era pequeno, ele teve crises e tomava cardenal. Então, ele tinha corrupção, ele tinha crises. Entendeu? E, certo tempo, para ele dar esse remédio a ele. Para ele dar. Então, isso pode ter afetado muitas coisas. E a droga que a senhora disse que era o consome do crack. Ah, o consome do crack. Então, isso deixa a pessoa que já tem um problema desse tipo, fica pior ainda. E, André, veja só. Eu quero até chamar a atenção para isso que essa mãe está dizendo agora. Você que está aí em casa, André no estúdio, todo mundo que está assistindo ao Cidade Alerta Pernambuco, presta atenção. Aqui a gente tem uma mãe, tem um irmão, que acabaram, estão vivendo uma tragédia familiar. O Flávio, de 39 anos, irmão da dona Aranilda, tio do Guilherme, foi morto essa madrugada. Ninguém sabe exatamente a hora. Quem matou foi o sobrinho, filho dela. Qual a história? O que é que essa mãe está falando? Ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Foi levado à delegacia. Está na delegacia. Amanhã ele passa por audiência de custódia. Está marcado para amanhã de manhã. O grande, a gente está escutando aqui de uma mãe, você que está aí em casa, presta atenção. A gente está escutando aqui uma mãe, um pedido. Vocês ouviram o que ela disse? Eu não quero que meu filho seja solto amanhã nessa audiência de custódia. Uma opinião que é reforçada aqui pelo Guilherme, que ao tempo todo balançou a cabeça. Porque eles estão com medo, eles têm consciência que se ele for solto, outra tragédia pode acontecer. Ela sabe que não consegue mais internar o filho. Ele nunca quis também, nunca quis passar por um tratamento para se livrar das drogas. Nunca aceitou, a família ofereceu, a família tentou de tudo, segundo eles me contaram aqui. E ela pede que amanhã, nessa audiência de custódia, ao contrário de muitas famílias, do que a gente está escutando ou ouvir, mas a senhora ainda assim como mãe, mas como irmã de quem morreu. E chega, me emociona ouvir o que a senhora disse. A senhora diz, como mãe não está passando a cabeça, a mão na cabeça, não está tirando a responsabilidade do seu filho. Quer que ele pague e não quer que ele seja solto. É verdade, é verdade. Porque eu sei que ele vai fazer mais crime. O estado que ele está, ele não pode ser solto, ele não pode vir para casa. Porque ele não planejou a matar meu irmão. Porque planejar é outra coisa diferente. E ele já chegou me procurando surtado. E ele poderia fazer comigo, ou com qualquer um. Ou como ele já tinha criado um cenário com o pai, que o pai tinha botado ele para fora, ele podia ir para lá e matar o pai. E quando eu cheguei na casa do meu irmão, que eu vi meu irmão morto, eu fiquei desesperada, querendo entrar em contato com o Guilherme, para Guilherme dizer para o pai dele ficar ligado. Eu fiquei apavorada, com medo. Porque eu vi que a situação estava muito grave, muito sério. E muito, ele estava um tempo de fazer loucuras com qualquer pessoa que ele encontrasse na rua. Entendeu? E eu não sei, eu não sei se aconteceu mais coisa na rua. Porque ele estava surtado pela rua. Entendeu? Aí eu não sei. Um momento do que aconteceu. O irmão do Guilherme, pode sim, ele quer acrescentar o irmão. Quero falar um detalhe sobre o meu irmão. É que ele, antes dos 17 anos, ele era um filho muito carinhoso. Muito carinhoso. É, diferente de mim, assim, que eu sempre fui um jovem tímido. Eu não me aproximava muito da minha mãe, mas eu sempre tinha amor por ela. Mas ele era sempre abraçando, beijando. Esse... Foi transformado pelas drogas. Depois, com 17 anos, aí começou a mudar o comportamento, a agressão, tudo, dentro de casa. Vocês nunca apoiaram isso? Não, não, eu nunca apoiai essas coisas, não. O negócio de droga não é comigo, nem... E nem recomendo pra ninguém, né? A família toda sofre, né, Guilherme? Isso, isso. Sofre bastante com essas coisas, né? De droga. E é terrível. Vocês conversavam com ele, dava conselho? Eu sempre chamava ele de atenção, conversava com ele, ele me ouvia bastante. Ele tinha uma ligação comigo muito forte, que a gente era muito próximo. Então, toda vez que eu chamava ele, sentava, ele ouvia, gostava das palavras, mas entra no ouvido e... E saía pelo mundo e a gente ficava doido, procurando, entendeu? Teve uma vez que ele cometeu um ato aqui, um roubo, e eu vim pra cá correndo com a minha mãe, e eu liguei pra polícia, pra prender ele, tá entendendo? Eu liguei pra polícia. Aí meu irmão fez um crime aqui, roubou, e eu quero que ele seja preso. Aí não foi nesse dia, tá entendendo? O policial disse que não podia entrar e tal, e aí... Não aconteceu. Aí não aconteceu nada. E é muito sério, né, André, toda essa história, porque é o seguinte, a gente sabe hoje que as clínicas, né, de tratamento psiquiátrico, hoje elas não internam mais esses pacientes. Entende-se que a responsabilidade é da família e não do Estado. Então, essa família, ela tentou, né, André, que ele se livrasse das drogas, ele não queria esse tipo de tratamento. Tratamento psiquiátrico também não tinha, não conseguia internar, e a gente sabe que mesmo em surto, não conseguiria. Então, a única coisa que resta dessa mãe hoje é pedir que ele não seja liberado na audiência de custódia, porque é uma mãe, como ela disse com as palavras dela, que está apavorada.